Música 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 Olha o moleque voando no meio dos outros, rapaz, dos glow, vai vendo Aí, o problema é que o pai dele não sabe ensinar É, esse é o problema, o pai dele não sabe ensinar Olha o moleque voando no meio dos glow com o eletriquinho Dá um papinho pra trás pra ele subir mais É isso aí, o avião voando, o Gabrielzinho voando, né, rapaz Deixa eu pôr ele mais alto E olha o estilo do moleque E aí, Gabriel Aqui, ó, o aviãozinho, você sempre O que aconteceu aqui em Paraná? É, sei lá, o parafuse soltou e... O parafusei o quê? Soltou E quem fez na hélice? A hélice veio pra cá assim, ó, e pumba E o que aconteceu? O avião caiu, apagou o motor ou ficou voando? Não, ficou voando com essa hélice aí, ó Tava voando com essa hélice? Quem foi o Arthur? Foi você, né, mãe? Eu? Eu não sei de nada, mano Olha aí, ó, galera Salvou o avião, tá bom Salvou o avião, mas olha, fala pra vocês Não faz a besteira que eu fiz Não coloque parafuso que não seja de aço Aí, o que é que dá? Ó a bosta A melda Então, galera Como vocês viram aí no vídeo O parafuso aqui dilatou A porca soltou E o parafuso correu pra frente Pegando na hélice Né? Aí, ó, fiz esse estrago Eu ainda consegui dar duas voltas, galera Por incrível que pareça Consegui dar duas voltas Tentei fazer o primeiro pouso Não consegui Dei mais uma volta Aí consegui pousar o aéreo Tá? E eu vou dizer pra vocês É muito importante, galera Isso aqui, ó Isso aqui é muito importante Tá? Eu não perdi a mufla A ponteira da mufla Porque ela estava presa Com esse cabinho de aço Esse cabinho de aço aqui Vocês encontram Em casa de material de pesca Tá? É... Chama-se Cabinho para encastroamento De anzol Tá? É um cabinho de aço Flexível Tá bom? É um cabinho de aço aqui, ó Flexível Tá? Eu passo uma volta Aqui na mufla Aqui também no cabeçote Passado uma volta Aqui no cabeçote Aí eu ponho Essa anilha aqui Vocês encontram também Em casa de pesca É presa essa anilha Aí eu dou uma volta Na primeira Na base da mufla E venho até Na parte de trás Aqui da mufla Onde tem É... Algumas tem umas aletas, né? Parecendo umas barbataninhas Eu furo ali E prendo ali E se não tiver Você vai na saída da mufla Do escape Naquela No caminho de saída ali Faz um pequeno furinho Com a broquinha De um milímetro E você passa ele por ali Certo? Volta Tá? Chega aqui E você Prensa ele Tudo junto Tá? Prendendo tudo De um só Outra hora Eu vou fazer um vídeo Mostrando como é que é feito A hora que eu for Consertar isso aqui Eu vou tentar fazer o vídeo Para mostrar para vocês Galera Então isso aqui Me salvou De não perder a mufla Essa mufla ficou pendurada no ar Enquanto o avião estava voando Ela ficou pendurada E batendo No avião Não tinha ninguém filmando na hora Para mostrar a gente voando Com esse motor Apitado Ele não apagou Em voo Apitado E Eu consegui pousar Essa é a importância De ter isso aqui Galera Senão Eu teria perdido a mufla No meio do mato Lá em Bauru Eu tinha perdido Essa mufla aqui Tinha perdido A ponteira da mufla É isso galera Espero que vocês gostem Deixe o like Ajuda o canal Nosso A crescer Para a gente poder Estar fazendo mais vídeos Para vocês Logo logo Eu vou estar postando Um vídeo galera Da minha mesa de corte Tá? Para asa Tá? É como é que eu faço Para cortar A minha As minhas asas Beleza? Um abração A todos aí E não esqueçam De deixar o like Aí galera Vamos deixar o like Aí divulgar o vídeo Para a gente poder O canal crescer Aí Tá ok? Voando sempre com consciência Segurança É isso aí Um abraço